Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo dos Carretéis e Rigate e no vídeo de hoje a gente vai responder a dúvida do Abinuã Bezerra. Ele nos perguntou se o carretel funciona e se dá bom resultado para irrigação de campos de futebol. Confere aí! Bom pessoal, antes de responder a dúvida do Abinuã sobre a questão da irrigação do carretel para campos de futebol, eu gostaria de pedir para você, se você está gostando do assunto desse vídeo, para dar um like aqui embaixo, que para nós é muito importante ter o seu feedback no nosso canal. E mais importante ainda seria a sua inscrição no canal, que a gente está colocando conteúdo novo toda semana, pensando especialmente em você. E respondendo a dúvida do Abinuã em relação à capacidade do carretel para funcionar em campos de futebol. Ele vai ser perfeito, Abinuã, para essa aplicação. Por quê? Porque na verdade o carretel é pensado para ser de uma forma prática e fácil de trabalhar, deixar a área livre. Então na lavoura, isso serve para a livre circulação de máquinas e animais. E quando a gente fala de um campo de futebol, isso é mais importante ainda. Por quê? Porque você vai ter a questão de circulação de jogadores, circulação de pessoas dentro desse campo e a questão de nivelamento. Então se você tiver a tubulação passando por fora desse campo de futebol, vai ficar muito mais fácil de você trabalhar esse nivelamento. E também para qualquer manutenção futura que você precise fazer no gramado, você tem essa área livre. Além da questão da praticidade desse equipamento, e também do custo-benefício em relação a outros sistemas de irrigação, que oferecem essa mesma questão do benefício, de ter uma forma semi-automática de funcionamento, e ter uma irrigação uniforme. Então vamos pensar na questão do carretel. Você pode posicionar a tubulação do lado de fora da linha de fundo, desenrolar a mangueira do carretel. Vamos pegar o irrigatinho que tem 80 metros de mangueira, e mais o alcance do aspersor. Isso vai dar 100 metros de comprimento, mais 45 metros de largura. Então dependendo do campo de futebol, em duas faixas você já consegue fazer a irrigação dele tranquilamente, e fazer uma irrigação uniforme. Então a gente tem várias equipes de futebol que usam o nosso equipamento, usam o carretel de irrigação, tanto para irrigar o estádio, quanto campos suplementares de treinamento. Então você pode entrar em contato conosco, a gente pode passar o contato dessas equipes, e passar aí para você certinho o que estão irrigando, e até os cases de sucesso que a gente tem. E realmente funciona muito bem. Eu até vou deixar um vídeo aqui no final, que vai mostrar o carretel irrigando o campo de futebol, e também um conteúdo que mostra como funciona o recolhimento da mangueira, para você entender um pouco melhor o funcionamento do equipamento, e também entender um pouco melhor a aplicação dele para campo de futebol. Eu espero ter respondido a sua dúvida, e também gostaria de pedir para você, se surgiu alguma dúvida durante esse vídeo, ou outros que você está assistindo, fica à vontade para deixar aqui nos comentários, que a gente vai ficar muito feliz de responder. Muito obrigado pela sua atenção, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um abraço! Agora, responda o nosso quiz, e concorra ao nosso chapéu exclusivo e rigate. Verdadeiro ou falso, o sorgo exige climas quentes, preferencialmente acima de 21 graus, e pH entre 5,5 e 6,5. Quiz e rigate! Deixe nos comentários a resposta certa. No final do mês, todos os que acertarem estarão participando de um sorteio. Boa sorte! Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho